Olá, estamos em nosso portal Teinura de Notícias e recebo com muito prazer em nosso estúdio a presença do Marcelo Soldão e também do Gilson Carraro, ele que são do Instituto Eu Sou, são idealizadores, organizadores e treinadores de um movimento muito bacana que a gente vai conversar agora. Se chama Virada da Felicidade, na sua terceira edição, é a turma 3 que nós teremos em Ibitinga no mês de setembro e consiste num treinamento de inteligência emocional e autoconhecimento para crianças de 7 a 12 anos. E é sobre este evento, conceito, propósito, a partir da criação das ideias de vocês que a gente vai falar. Quem responde o que é a Virada da Felicidade? O Gilson Marcelo. Vamos lá, Gilson. Posso começar falando? Bom, a Virada da Felicidade, como o próprio nome diz, é um grande salto na vida dessas crianças, porque eles passam um final de semana, do sábado para o domingo, eles dormem no local e neste local eles vão viver intensamente momentos de muita alegria, de muita diversão e é por isso que a gente deu o nome Virada da Felicidade, porque os resultados que a gente observa ao final do treinamento são impressionantes e o que a gente vê de fato é o rosto feliz, é a cara de felicidade deles. Que bacana. Neste caso, vocês são educadores, Marcelo, Gilson? Sim, sim. Eu sou pedagogo, mestre em educação, trabalho com comportamento humano, formação continuada de professores, sou practitioner em PNR, então a minha função dentro do treinamento com as atividades é olhar o comportamento, como as crianças se comunicam, tanto na linguagem como no comportamento. E o Gilson? Bom, sou educador também, há 15 anos já atuo na educação, já passei por várias coisas, fui secretário de educação da vizinha arealva aqui, hoje sou diretor de uma escola estadual, mas eu fui buscar outros conhecimentos, outras habilidades, ferramentas, sou coach infantil juvenil, que é uma novidade no mercado. Nossa vida, né? Inovação, né? Existe apenas uma formadora que dá isso no Brasil, que é a grande idealizadora disso, então uso a metodologia Kid Coaching, que são ferramentas da psicologia positiva, comunicação não violenta, inteligência emocional voltada para crianças. Então é sensacional. Eu imagino, né? A gente percebe aí essa energia dos dois, né? E a paixão nesta ação, nesse movimento que vocês criaram. Mas pelo que eu percebo, a gente pode falar até o final do bate-papo, que o Instituto oferece, inclusive, outras ações, além da virada da felicidade. Mas, falando em virada, né? Falando deste conceito, desse propósito, nós temos aqui em Bitinga a realização já programada para o mês de setembro, é isso? Exatamente. Aqui em Bitinga vai acontecer nos dias 14 e 15 de setembro, na Chacra Lex Vitro. As inscrições já estão abertas. E para entrar em contato sobre as inscrições? Para entrar em contato, basta nos procurar, a gente tem disponibilizado na página do Instituto Eu Sou no Facebook, o link para a inscrição e também o link para a inscrição das crianças. Ou seja, é muito fácil, basta acessar a página no Facebook. Exatamente. Instituto Eu Sou. Eu Sou com L de alma em inglês, né? Que bacana, né? E, além de vocês, nós temos mais membros, outros profissionais que atuam justamente na organização deste evento? Sim, nós temos uma equipe, inclusive uma equipe que já acompanha a gente, porque é a terceira edição. Porém, nós vamos ter colaboradores aqui de Bitinga mesmo, né, Marcelo? Então, pessoas conhecidas aqui que a gente trouxe para o time para acrescentar e para também trazer essa segurança de ser pessoas da comunidade aqui da cidade, pessoas confiáveis. Então, acrescentaram no nosso time. E por que essa faixa etária? Por que exatamente dos 7 aos 12 anos? Bom, a gente entende que a partir dos 7 anos a criança já está alfabetizada. Isso é importantíssimo. É importante, então. É primordial, porque a criança, ela tem autonomia de participar nas atividades. E muitas das atividades envolvem leitura, escrita. Não é algo escolar. A gente não vai propor atividades escritas, mas sim de uma forma muito lúdica, muito prazerosa. Mas a criança precisa estar alfabetizada. E, depois dos 12 anos, a criança já entra numa fase de adolescência, pré-adolescência, que é uma outra fase, que tem outras características, é uma outra identidade. Ou seja, então nós estamos aí atingindo um público onde vai ter a interação, né? Eles vão ter o envolvimento. É lógico que vocês não podem contar todo o cronograma da programação, mas, evidentemente, a gente vai ter uma interação muito grande com atividades aí que são lúdicas, ou seja, vão trazer alegria. Talvez por isso que a gente denomina o nome Virada da Felicidade? Sim, porque é uma virada de autoconhecimento. Eu uso técnicas, sou professor também de yoga e meditação pra crianças. Então a gente traz, além dos recursos da programação neurolinguística, que é a especialidade do Marcelo, do coaching, que são técnicas também, eu trago a questão da meditação pras crianças. Então é que as crianças têm o momento de meditar também de forma lúdica, através da contação de histórias. Então é encantamento total o tempo todo. Eu já estou encantada, mas já passei da fase dos 7 aos 12, né? De qualquer forma, eu quero agradecer a presença do Marcelo, também do Gilson, eles que fazem parte do Instituto Eu Sou. E pra gente encerrar, pra fechar sobre a Virada da Felicidade, quais os outros movimentos que vocês realizam junto ao Instituto? Algum desses que vocês... Inclusive vocês têm várias edições aí que vocês já se programam, né? Em todo o Centro Oeste Paulista, vários municípios já receberam vocês e a equipe de vocês. Exatamente. O Instituto, ele tem o propósito de trabalhar com pais, com educadores, com escolas. Nós nascemos com um propósito de que a gente teria que mudar a educação. A gente acredita na educação, nós saímos da educação, estou há 22 anos na educação. E o que nós temos hoje, estamos com algumas inscrições de alguns treinamentos para gestores educacionais, para o uso de metodologias ativas. Temos treinamentos para pais e que estão acontecendo em diversas cidades. E que quem sabe, Daniela, futuramente, em Bitinga, após a Virada da Felicidade. A gente não pode dizer que o Marcelo é de Bitinga, não é mesmo, Marcelo? Exatamente. Eu sou de Bitinga. E esse foi um dos grandes desafios, depois que a gente montou o Instituto. Eu conversava muito com o Gilson. Eu quero levar a Virada da Felicidade para ir Bitinga. Estive aqui escolhendo o local e estou extremamente emocionado por estar aqui, por falar com você, por estar nessa rádio e de poder proporcionar para a minha cidade, de coração, esse treinamento transformador no qual as crianças vão brincar. E vão brincar muito. Mas o que os pais vão colher são resultados que eles não esperavam em praticamente um dia. Porque eles vão chegar à tarde e vão embora no domingo e os pais não vão entender o que aconteceu. E as crianças só brincaram. Que bacana. Como agente de transformação, nós temos hoje uma proposta para a Ibitinga para o mês de setembro. É o Virada da Felicidade na sua Turma 3 com o Instituto Eu Sou. Participe, leve seu filho com treinamento de inteligência emocional e autoconhecimento. Você tem entre 7 e 12 anos, faça a inscrição através da página no Facebook. Dias 14 e 15 de setembro, em Ibitinga, na Chácara Alex Vitro. Sucesso a vocês. Muito obrigado. Agradecemos. Muito obrigada. Obrigada.